Cera nova galerinha do tubo está começando mais um reality show da motoboy estou saindo aqui do piloto agora fazer a treguinha lá no Madre Paulinha o adotor Clemente Ferreira bora que bora um salve para a rapaziadinha lá do Madre Paulinha Vinícius quem mais? os gêmeos lá, salve salve cachorro subirem rapaziada, nunca vai aparecer vamo que vamo daquele modelo pra lá pra cá tio, pra lá pra cá tio pra lá pra cá tio assim não dá amigão vamo que vamo catar o nome de Júnior, tá que ali o passaponte do GT travessa, sobe lá em cima lá no bagulho não vai dar pra passar aqui travou a motoboy aqui eu to quase passando tiozão vai um pouquinho pro lado ai tiozão puta cara é vacilão mesmo hein mano os cara não abre o corredor se eu quisesse ter passado eu passava vou passar mano, nossa to quase passando mas vai abrir os cara vai fechar eu vamo no sinalzinho vamo tiozão vamo tiozão puta ninguém anda nessa bagaça tio vamo parceiro vamo parceiro bota pra acelerar esse carrinho ai ai sinal vermelhou lá em baixo já agora vamo na moralzinha também né não adianta acelerar mesmo osso e varsa osso do caroço vamo bem na moralzinha pá nossa domingão tô louco pra dar o rolezinho logo lá em Morugaba cê tá doido em Morugaba os cara fala que o rolê é top mano rolê lá é zica do baile cheio das curvas tá ligado vou botar a xisteza olha pra deitar as curvas dessa vez não vou cair não já to mais treinado agora meu Deus ó não pah vamo enrolar o cabo que depois tem 3 entregue pra 8 horas mano nossa vamo no hospital outra no sota cruz a outra lá no outro lado do nossa senhora meu Deus do céu a boca não é boa vamo que vamo vamo aumentar o solzinho aqui passar do lado da ponte estalhada de salto passar em cima da ponte do rio Tietê cachoeira aqui do lado cachoeira do rio coluído e vamo que vamo vamo ahhh moleque doido olha o cara mano o porsinha jogou com tudo tá loucão tio e é do outro carro que chega assustou vacilão hein achou que tá de moto que ia sair jogando o bagulho assim né se não tiozão setinha aqui né vai virar aqui já né vai virar irmão da seta vai falou 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 o cara do porsinha ali pagando de louco você tá doido vai levar o rodinho ó tem buzão na frente não vai dar pra enrolar o cabo bonito aqui véi mas na moralzinha né não adianta enrolar o cabo tem que ficar freando depois os caras preta vai cantar as mina vai colar eu quero ver geral enlouquecendo é repão fiel tá ligado né Jeff 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 tem um sozinho da hora tá ligado uns repinho nervoso passar esse buzão novo ai ai buzão doido cuidado do botão pó ai maluco doido pistinha aqui é meio escura né rapaziada tá faltando energia velho tá faltando energia velho poste de luz aqui tá muito escura essa pistinha Jeff 2000 e sempre byhouse produções o cara canta demais cê tá doido estamos quase chegando a próxima entreguinha já tá ligado Ah, cachorro, louco Cicão entreguei aqui Aqui sim entreguei a estouro Agora lá no Santa Cruz, amigão A boca não é boa, viu? Trem coto, pai, lá Do outro lado da cidade 4km Aqui não dá nem 2km no piloto Cicão, estouro no norte Tem um farolzão alto Só que é o seguinte Passar esses carros, primeiro que é perigoso Mas se eu não estiver enxergando Eu vou meter o farolzão Primeiro Mas eu não vou ficar É o pereira e o pite É o pereira e o pite É o pite, é o pite 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 Vou treinar uns grauzinho Vou ficar monstrão nos graus Ah, cachorro Vai segurar o roninho Bota o pote do grau Já estou erguendo Já estou erguidinha nela Agora tem que levar no grau Pegar um dia que estiver de boa E no loteamento fechado E taca legal Vamos ver que número que é Que já está chegando na rua Número 250 E quanto? 259 Será que é cartão? Dinheiro? Não está marcado nada aqui 259 É por aqui já, parça Eu passei aqui, ó Está do outro lado, caramba Que doidão Cadê o Vinícius? O vídeo não sai da rua Cachorro Oi, boa noite Boa noite É 34 É Certinho Obrigado, tchau Já era, né? Cachorro louco A entrega finalizada Com sucesso, né? Meu parça Nossa, toda vez que eu empino Eu freio com 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 o freio da frente, mano Não pode, velho Tem que perder essa mania minha Estou empinando com o bagulho Vou e dou um toquinho no freio Aí o pneu para E não sei se vocês estão ligados Se você der um grau com a moto Empinar Empinar ela, pá Aí você freia com o freio da frente Até a roda parar Você perde o equilíbrio da moto, velho A roda tem que ficar girando, mano Olha a boca, olha a poa E o bagulho está subindo Vocês estão ligados, né? Deixa eu ajeitar o fone aqui E aí tem até só o do ouvido O fone Nossa Eu coloco de um lado e cai do outro Coloquei de um e cai do outro Pô, essa que maravilha, mano Tá bom aí Tá buscando, velho Curtindo o Charlie Brown Jr. agora Aqui nós escutamos de tudo, fio Rock, pop É, Pablo Vittar Racionais MCs Funk O bagulho é doido Forró, bodó Vamos que vamos Já era Conectaram os foneiros no ouvido Caiu do outro lado de novo Ah, vou assim mesmo Só aumentar o volume aqui e já era Não sei se é nem rara Não pode cantar essa música, não Tem que colocar esse fone, velho Eu tô ficando injuriado Ai, lumbada, doido Aí eu coloco de um lado e cai do outro Aí, já era Tá engatilhado os dois Curtiram o Charlie Brown Jr. Quem conhece essa música aí? A gente A melhor do mundo Quem curte essa música aí? É, rapaziada Da hora, hein, cachorro Setinha pra esquerda Nossa Vai que vai Vai que vai Olha, rock and roll Nossa Uh Uh Nossa, mano Tô viajando o solzinho aqui Charlie Brown A melhora de estiveira é maior que tudo Desiste em distância desse novo mundo É Top, moleque Olha, estralando o fone de ouvido Tô nem estando o barulho do motor da moto Como que vamos? Sentindo longe agora do piloto Vai que vai, cachorro louco Tá com uma pra baixo Tá com uma pra cima Tá com uma pra baixo Uma pra cima E vai que vai Oi, gente É Da hora, mano Ai, cachorro Tudo mundo Passando aqui agora A ponte dos pescadores São Pedro e São Paulo Não existem distâncias desse novo mundo Padre de estiveira é maior que tudo Não existem distâncias desse novo mundo É Charlie Brown, fiote Vamos, caminhãozinho Vamos Pelo amor de Deus Pô, tomada com a pressa Ih Pô, teu caminhão vai até lá na frente ainda Cara Mas vou meter um gatão aqui então Não faz pena esse caminhão aí não Vamos por cima aqui já era Cachorro louco Vai sair lá na 15 agora Eu ia pelar aqui da boca Mas não vou mais não Ah, moleque doido Só curtindo o funk agora A segunda Pega de ouro daquele modelo Sete e a paz direita Um salve pro Thiago Que dá só aí, cachorro Pega de ouro Quando estiver triste lembra Primeiro é pra baixo O resto é pra cima Acelera e põe pra derreter na sol O vento, a cara dispara E logo passou Teu amor em duas rodas Sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Fazer cada livramento Que papai dos céus nos dá Puxou, cortou, passou Igual um rap